Boa tarde, eu e a Lívia estamos aqui para apresentar o experimento chamado Dedo Mágico, que tem como objetivo falar sobre o assunto tensão superficial. Os materiais necessários para fazer esse experimento são pimenta do reino, água e um copo em um prato fumo. Bom, nesse experimento a gente está utilizando o ingrediente pimenta do reino, mas a gente pode estar substituindo também por orégano. Aqui a gente optou pela pimenta do reino para estar trabalhando essa questão mais regional também dentro da sala de aula. Para poder dar início ao nosso experimento, a gente adiciona a água aqui no prato e logo em seguida a gente coloca sobre a água um pouco da pimenta do reino. E a gente chama nesse momento os alunos para estarem fazendo as primeiras observações. Como o nome do experimento é Dedo Mágico, é interessante a gente estar chamando os alunos para estarem colocando o dedo bem no meio do prato e estarem fazendo suas primeiras observações, igual a gente vai fazer agora. Aqui nesse momento a gente consegue perceber que nada de diferente aconteceu a não ser a introdução do dedo no meio do prato. Percebe que a pimenta do reino está toda sobre a superfície da água. E agora a gente vai ver a diferença colocando no meio o nosso dedo mágico. A gente consegue observar que nesse momento a pimenta do reino que estava sobre a superfície do prato, ela saiu e foi para a lateral do prato. Por que que isso aconteceu? Porque diferente do meu dedo que não era o dedo mágico, a gente utilizou aqui o ingrediente secreto, que no caso aqui foi utilizado o detergente neutro, né Lívia? A gente colocou no dedo, esperou secar, a diferença é que o dedo da Lívia estava com o detergente. E o detergente nesse momento ele funcionou como um agente tenso ativo, quebrando a tensão superficial do centro do prato. Como o dedo que tinha o detergente neutro ele foi colocado só no meio do prato, a região ao redor do prato, na lateral, ela estava com a tensão superficial intacta. E o orégano não, a pimenta do reino, ela migrou para a lateral do prato. É interessante esse experimento porque além de falar sobre tensão superficial, que é um assunto estudado na física, a gente pode também estar trazendo para a disciplina de biologia, até porque a gente pode observar que tem alguns insetos que pousam na água e eles não afundam. E isso acontece justamente por causa desse fenômeno da tensão superficial.